Tiagão, pra finalizar essa caralha, mano que tem a ver com esse lance de ser trocado, é possível é possível uma mulher ela te trocar vocês estão bem pra caralho vocês tem uma relação legal tipo assim, da hora, ela te trocar só pelo único e exclusivo fato de ter conhecido um cara melhor do que você perante o ponto de vista dela superior a você, você é um cara que você tem as qualidades que ela espera, você é um cara que tem a sua postura masculina não tá divergindo nada do que era não tá fazendo nada de errado perante o que a gente vê que a Reddito diz que não é pra você não é pra ser feito, vamos dizer assim e caralho, porra, tá tudo muito bem só que ela encontrou, ela conheceu porque no trampo dela, o cara no ponto de vista dela o cara melhor do que você deu em cima dela, e tem dado já é algo recorrente, até porque pra ela saber do valor que o cara tem mais valor, ela não é um dia sim, sim e aí é possível ela te trocar pelo único e exclusivo fato do que só do cara ser melhor? totalmente, mano totalmente até porque assim do a gente nunca vai saber cara, quais são as os critérios que cada mulher usa pra poder falar que esse cara é melhor do que o outro entendeu? nem elas sabem na verdade elas não sabem tipo, de repente que tipo de característica tipo, desperta nela um desejo maior então assim até então tá tudo bem você com a sua mina entendeu? e de repente cara, eu vou dar um exemplo muito retardado aqui tipo, sei lá é... sei lá sua mina nunca curtiu pular de bang jump ela conhece um cara que mostra um vídeo pra ela de pular no bang pulando bang jump sei lá e ela descobre uma parada assim, nossa mano eu acho que eu tenho vontade de fazer isso e o cara assim ah, vamos pular um dia tá ligado? então assim a mulher não se ela não se conhece nós como seres humanos a gente não sabe tipo, o que que a gente quer o que que a gente a gente não tem total certeza do que que atrai a gente como ser humano, tá? perfeito então assim ela pode conhecer algum cara que desperta alguma coisa e que você, mano por mais que você fez tudo de bom você não despertou e aí que eu falo pra você a mulher tem culpa? não tem culpa, mano a gente como ser humano pode tipo, se sentir atraído por uma outra pessoa por conta de qualquer outra baboseira, entendeu? o bagulho é louco exato o bagulho é louco é, mano o bagulho é foda e aí entra um pensamento, mano que é na verdade é literalmente um mindset que eu acho que o homem tem que ter que é um pensamento que eu tenho que é o seguinte não é pensar de forma negativa mas é pensar o seguinte cada vez que você sair com uma mina você pode estar namorando com ela você pode ser um encontro casual seja lá o que for tá? é você colocar na cabeça que esse pode ser o nosso último encontro é muito louco isso aí não é? é muito louco isso aí então tipo assim você deixou sua namorada na porta da casa dela tá? puta, vai começar a semana ela dormiu na sua casa a semana inteira você levou ela na segunda-feira em casa aí você deixou ela e falou assim cara, hoje pode ser que seja a última vez que eu vejo ela por isso que eu falo não é pensar de forma negativa você tá curtindo a mina ainda mas assim se realmente for o último dia cara, 50% do bagulho já tá aliviado tá ligado? então beleza por quê? porque realmente não tá no seu controle o que a pessoa pode fazer quem que ela pode conhecer por quem ela pode se atrair não tá no seu controle e nunca vai tá e vice-versa serve pros dois lados entendeu? então assim fala cara pode ser que seja a última vez que eu vejo essa pessoa eu acho que 90% das pessoas acho que não vão entender o que você quis dizer mano mas os 10% aí mano vocês pegaram o bagulho os mais espertos vão sacar isso isso aconteceu comigo uma vez que foi muito louco eu dei tchau pra ela dei tchau pra ela e eu tinha uma viagem marcada pra ir pro México fazer um trampo fui trabalhar no México por um mês tava marcado pra ele ser por um mês quanto de droga você levou? eu trouxe tá zoando nem sabia o que era maconha a galera não sabe se tá falando sério ou tá zoando cara, mano esses caras não tomava cerveja nessa época meu maior arrependimento é que a casa que eu fiquei era lotado o que eu vou falar era lotado da cerveja corona cerveja era lotado e eu não bebia você não bebia eu sou muito arrependido que arregaçar aquela porra hoje mas enfim aí eu dei tchau pra mina naquela época antes de eu ia viajar em julho então era finalzinho de junho eu ia viajar na primeira semana de julho pra ficar um mês trabalhando no final de julho e eu tinha a primeira namoradinha negócio ali dos 15 e 16 anos pra você entender como a situação que você falou é perfeita porque se encaixa pra qualquer época de qualquer vida de qualquer pessoa a hora que eu fui pro México o cara me fez uma proposta de ficar mais 5 meses até o final do ano até dezembro e porra eu não ia perder o trampo do caralho que eu tava fazendo lá pra ficar mais 5 meses eu conversei com ela eu falei não, vamos eu não tinha conhecimento de relacionamento eu tinha 15 anos caralho e eu falei assim pra mina é, pra ela né vamos tentar ir levando porque porra aquele papo a gente se gosta não é a distância que vai afetar sim, sim, sim eu tô ligado mas é foda normal é, normal foi a última vez que eu vi essa mina aquela vez a última semana porque no meio dessa viagem ela terminou comigo tá ligado tipo, eu não quero mais nada tá no segundo mês que eu falei que ia ficar vamos tentar tá, ela terminou e a gente nunca mais se viu e eu nunca imaginei que aquela vez que eu dei tchau pra ela que eu ia voltar daqui um mês de viagem se tornou cinco que se tornou um nunca mais um nunca mais exatamente, cara exatamente vai que bagulho louco exatamente, mano você nunca sabe mesmo quando depois daquilo e eu com 16 anos tive consciência disso puta visão foda aí eu falei assim mano todas as aí eu tive essa visão que você acabou de passar eu nunca sei quando é a última vez é isso aí e aí eu vi várias vezes isso acontecer uma menina esporadicamente que eu saia aquela assim a última vez que eu não esperava só que eu já coloquei na minha cabeça que poderia ser não é que eu coloco conscientemente isso que é a última vez é por isso que eu falei não é pro cara bitolar e ficar surtado por isso mas é mano é só ter uma consciência tá ligado as coisas acontecem situações mudam você pode morrer a pessoa pode morrer tipo pode acontecer qualquer bosta entendeu tipo a vida é muito louca né Du a vida é muito louca ela tipo ela muda tipo mano a vida é muito louca tipo e a gente não tem controle sobre o que pode acontecer né então por isso que eu falo eu falo cara você pode ter deixado a sua mina tipo na porta da casa dela coloca na cabeça que pode ser que seja a última vez que você viu ela entendeu então assim poxa que legal a gente se viu na semana que vem tá perpetuando tá continuando da hora mas não cai nesse conto assim porra mano vai ser pra sempre vai durar o jogo tá ganho mano nunca vai tá ganho cara nunca vai tá ganho e eu vou ser bem sincero cara você pode fazer o seu melhor cara que nunca vai tá ganho entendeu então assim cara faça por você faça o melhor que você puder se você estiver junto com a mina cara curta o momento pra caralho entendeu porque se um dia vocês se afastarem você fala mano foi um momento da hora tá ligado foi da hora eu curti hoje tipo não bate mais é mais a nossa vibe mas cara ficam boas lembranças eu fiz o que eu tinha que fazer sai de cabeça erguida e tá tudo bem entendeu então é foda mano Thiagão você é um cara mano que leva o título de mil graus de verdade você é um cara mil graus que é um cara da hora de verdade de você e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.